Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online. Hoje, terça-feira, é dia de atualização semanal. Mas, como já vem se repetindo nas últimas semanas, não espere grandes novidades. Principalmente se você joga no PC ou no PS4. Se você joga no Xbox One, aí você vai ter um pouquinho mais de razões para sorrir, mas também nada assim muito relevante. Essa semana chegou ao Xbox One o conteúdo que já estava disponível para o pessoal de PC e para o pessoal de PS4. Que seria quando lançou a versão de PC, lançou com algumas features a mais, modo foto, uma pistola nova para o modo história. É bom enfatizar que essa pistola nova não está disponível no Red Dead Online, só no modo história. E alguns outros conteúdos a mais para o modo história. Então, todo e qualquer conteúdo que eu estou abordando aqui, por hora, é do modo história. Assim como alguns conteúdos do Red Dead Online que antes estavam disponíveis apenas para o pessoal do PS4. Essa semana, esses conteúdos foram disponibilizados para o pessoal de PC e de Xbox One. Mas, assim, nada realmente também relevante. Algumas roupas e alguns gestos. Parece que tudo referente a Red Dead Online, o pessoal do PS4 sempre vai receber primeiro. E agora, no caso do modo história, o pessoal do PC recebeu primeiro. E depois o pessoal do PS4 e agora, por último, o pessoal do Xbox One. Então, como é de prática, eu vou mostrar aí no vídeo as roupas que foram disponibilizadas agora para o pessoal de PC e de Xbox One. Assim como os novos gestos que também foram disponibilizados para o pessoal de PC e de Xbox One. E aí 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 Essa semana as melhorias das armas terão desconto de 30% Como cano, mira, luneta e coronha E eu altamente recomendo que você melhore o máximo possível de todas as suas armas E todos os panfletos da loja clandestina também terão esses 30% de desconto O que realmente pode ajudar bastante Porque lá tem coisas realmente muito caras Como flechas explosivas, munição explosiva ou munição incendiária Ou flechas explosivas, esses são bem caros Alguns tônicos especiais também Você pode comprar a receita lá, eles são bem carinhos Então aproveita que essa semana você vai conseguir esses itens Para um valor mais em conta E aí novamente, se você for um novo jogador Conseguir o nível 10 antes do dia 27 Ou seja, até terça-feira que vem Você vai conseguir 30% de desconto em alguma arma a sua escolha Ou seja, você vai poder escolher uma arma E nessa arma você vai ter 30% de desconto na hora que você for comprar Ou então se você alcançar o nível 20 Também até o dia 27 Você também vai poder escolher um cavalo E ter 30% de desconto na compra desse cavalo Então é um dinheirinho que você vai salvar ali Que é bem-vindo de qualquer maneira Principalmente se você é um novo jogador Nível 10, nível 20 Então qualquer desconto é altamente bem-vindo Depois há um bônus ali que me deixou um tanto quanto confuso Basicamente está escrito Para ganhar um bônus de 50% de XP Revisite hostos familiares como Josiah Tellery Ou Sean McGuire E embarque em missões de modo livre E dê uma mãozinha para Horler em terras de oportunidades Beleza, ele está falando que você vai ganhar um bônus de 50% de XP Mas é um bônus de 50% de XP só para missões dessas pessoas Ou você vai ganhar um bônus de XP Assim de um modo geral para tudo que você for fazer depois Outra coisa é quanto a esses hostos familiares Será que é só esses dois? Será que outras pessoas ali podem também ser beneficiadas com esse bônus? Se você for lá fazer as missões de desconhecidos Então fica aí a dica Se você quiser um bônus de XP Faça as missões dessas pessoas Faça a missão do modo história do online também Que ajuda bastante Você vai ter ali alguns benefícios para quem for Twitch Prime Para quem assinar Twitch Prime Então realmente eu acho que não é muito relevante a destacar aqui E se você confirmou o seu e-mail Se você adicionou uma segunda etapa de verificação na sua Social Club Você vai ganhar 5 barras de hora Aliás, se você já ter feito isso Parece que o bônus você vai ganhar essa semana Se você fez lá atrás Essa semana você ganha essas 5 barras de hora Se você ainda não fez isso Eu até altamente recomendaria Porque primeiro, não custa nada Vai ser só um esforço a mais para você ir lá na sua Social Club Eu acho que se não me engano em configurações Vai ter lá alguma coisa referida a adicionar uma segunda etapa de verificação E aí você vai lá, adiciona Segue os passos que eles vão recomendar para você Porque eu fiz isso Só que quando eu fiz isso O jogo ainda estava lá em pé Estava lá atrás Realmente eu nem lembro como é que eu fiz Mas eu lembro que não foi muito difícil Aí eu adicionei esse segundo passo de verificação E de vez em quando A Rockstar vai lá e premei alguma coisinha aqui Como foi agora o caso Eu vou ganhar 5 barras de ouro ali De graça só por ter feito isso E mais para frente Ela certamente vai adicionar mais coisas Porque sempre ela dá uma coisinha a colar Eu nem sei quantas coisas já ganhei por causa disso Porque de vez em quando ela solta uma coisinha aqui a colar E de qualquer maneira Tudo que é dado de graça é sempre bem-vindo Enfim, essa foi a atualização da semana E novamente nada muito relevante A única coisa boa disso tudo É que agora todas as plataformas estão iguais Tem os mesmos conteúdos ali Porque antes um tinha isso Outro tinha aquilo Não sei quem, não sei aquela Agora não Agora tudo está igual Impede igualdade O que, digamos, abre portas para novos conteúdos Porque como já aconteceu no passado Eu sempre falo isso em vídeo Principalmente na época da beta A Rockstar só adiciona coisas novas de fato Depois que todas as plataformas estão iguais Porque tem essa parada de Geralmente alguns conteúdos do online De serem exclusivos temporários do PS4 Geralmente é 30 dias ali, um mês E ela só realmente acaba liberando novos conteúdos Depois que esse prazo termina Ela vai lá, lança uma atualização E dentro dessa atualização tem coisas exclusivas Do pessoal do PS4 durante ali um mês E aí vai passando os dias, as semanas e tudo mais E aí de repente lá no final, no outro mês No início do outro mês O pessoal do Xbox One Ou aqui no caso do Xbox One IPC Recebe esse conteúdo que inicialmente só estava disponível para o PS4 E aí finalmente a gente começa a esperar novos conteúdos e tudo mais E aí ela vai lá, lança um novo conteúdo Geralmente com coisinhas exclusivas do PS4 E depois... E o ciclo vai se repetindo Mas como deu para perceber O jogo está ainda naquela marcha lenta Não houve qualquer atualização de fato Para coisir bugs, né? Você não teve que baixar nada O pessoal do Xbox One eu sei que teve que baixar Algumas coisinhas aqui a colar Justamente para adicionar essas coisas novas, né? Que foram adicionadas nesse dia, nessa semana Mas para consertar bugs mesmo ali Não houve nenhuma novidade do tipo Então resta esperar a semana que vem Para saber se teremos alguma novidade aí de fato, né? Algum conteúdo novo, relevante de fato Agora que todas as plataformas estão em pé de igualdade De matéria de conteúdo, tanto no modo história quanto no modo online, né? Agora resta saber o que eles vão anunciar a partir de semana que vem Então vamos ter que ficar mais essa semaninha Vai ser arrastando o jogo, né? Com problemas, e bugs, etc, etc E vamos ver de fato semana que vem Se a gente vai ter uma resposta digna Pelo menos para alguns anseios aí do pessoal Enfim, é isso Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aí embaixo Isso ajuda, motiva demais A gente continuar firme e forte aqui Cobrindo o Head Dead Online Se você ainda não é inscrito E quer continuar acompanhando Dicas, notícias, guias Tudo que é possível ali de Head Dead Online Se inscreva no canal E é isso aí Dúvidas, sugestões, comente aí embaixo Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto